Fala galerinha beleza estamos aqui com essa Amarok V6 hoje Cliente veio de Goiás exclusivamente para a gente trocar os projetores dela e vocês vão acompanhar comigo aqui serviço top que a gente vai fazer nesse carro Vamos lá galera originalmente esse carro usa xenon é o farol de LED aqui da V6 que o pessoal todo mundo quer esse farol para colocar nas Amarok comum Inclusive quem quiser fazer esses faróis para a gente colocar na Amarok 2.0 biturbo a gente coloca também não tem problema Só entrar em contato com a gente aí que a gente desenvolve e manda para você tudo certinho E aqui o que acontece com esses faróis da V6 galera muita gente reclama o farol é lindo tem o DRL altamente funcional Mas a iluminação dele é péssima é muito pior do que da Amarok comum que tem lâmpada alógena Então o que a gente vai fazer aqui ó tem um projetor ele é bi xenon de fábrica tem o DRL aqui ó original também O pinguinho lá também que faz parte do DRL e esse projetor galera ele usa uma lâmpada D8s de 25 watts e debaixo desse farol aqui ó usa um reator também de 25 watts Que peca bastante na iluminação desse carro a gente vai medir o poder de luz ali para vocês verem Só para a gente ter uma noção de quanto que gera de luz e quanto que vai gerar de luz depois que a gente fizer A substituição desse projetor que é bem fraquinha Vamos colocar um projetor bilédia laser aqui Então vai ser algo único eu acho que no Brasil acho que ninguém fez se alguém fez deixa nos comentários aí Que isso vai ser um prazer conversar com você Então pessoal o projetor que a gente vai instalar vai ser esse ó ele tem função de alta e baixa aqui dentro E aqui dentro tem um auxiliar que dá uma luz muito forte que é somente para alta Aí vocês vão ver o poder de luz desse projetor Aqui dentro usa um chip de LED desse projetor e tem também um selenoide de alta e baixa que faz a função de alta e baixa lá dentro Então bora desmontar a frente da baixa aqui Vamos ver o poder de luz dela como que está gerando de luz hoje Vamos deixar aqui de frente e vamos lá ligar os faróis para vocês verem Pessoal aqui ela está na função lanterna liga a chave aí Ligou a chave essa é a luz diurna dela o poder de luz Agora faz o seguinte liga o farol de neblina Aí ele dimeriza ficando mais fraco junto com o farol de neblina O farol de neblina aqui por sinal LED muito bom O cliente falou que é da CC Lott, modelo novo A gente vai inclusive testar esse LED Fiquei curioso aqui com o poder de luz dele Vamos ver quanto que ele gera de luz Liga o farol baixo agora Ó o farol baixo, como que funciona Ó, Tatu Bola da DTzinha Para quem não conhece nosso funcionário novo aqui do canal Dá um oi para a galera do YouTube aí Salve, salve galerinha Quem que se quer seguir lá no Instagram Tatu Bola da DTzinha 180 Bem top, está ajudando de legal aí a gente fazer os trabalhos Açona o alto Só puxar a manete para trás Ó, essa aqui é a função de alto pessoal Deixa eu abaixar um pouco a câmera aqui para mostrar melhor para vocês Açona o alto Tira o alto Agora vamos pegar esse poder de luz aqui na parede Vamos ver quanto que ele gera de luz aqui na parede Deixa eu fechar a porta Desliga o farol baixo Que a gente vai pegar primeiro o poder de luz apenas dos neblinas Ó, vamos ver a iluminação do neblina Quanto que ele gera Ó o neblina galera 3.500 lux Aqui no seu ponto Ó, 3.560 lux o neblina Liga o farol baixo agora Vamos ver o farol baixo O cliente também substituiu as lâmpadas Colocou umas 6.000K Para ficar mais branca né Mas vamos ver o poder de luz Ó pessoal 5.700 lux O farol baixo Vamos esperar estabilizar Esse reator liga bem forte Depois vai caindo a potência de luz Então vamos esperar um pouquinho ele Fazer a estabilização de luz Depois a gente Ver quanto que realmente ele vai gerar Depois com a luz estabilizada Ó Ele continua caindo aqui E vai ficar em torno dos 4.300 lux Se eu não me engano Isso é que eu estou falando 4.300 Ainda está estabilizando Agora ele já estabilizou Vamos ver quanto que ficou gerando 3.800 lux Vamos ver o alto Acima aqui da linha de corte Aciona aí o alto 4.900 lux 4.900 lux No alto Agora a gente vai pegar Já que a gente já tem esses parâmetros A gente vai desmontar Colocar o bilet A laser aqui E vocês Acompanhem com a gente Depois vocês vão ver Quanto que vai gerar de luz Nesse mesmo ponto A gente vai pegar essa fitinha ali Vamos colocar aqui Lá a mesma coisa Para ter um parâmetro Da onde o projetor ficava E vamos ver quanto que ele vai gerar de luz Para fazer isso pessoal A gente tem que desmontar O para-choque da Amarok Temos também Que tirar o farol do lugar Para fazer todo esse serviço Desmontar a lente E colocar o projetor no lugar É um serviço bem complexo Que vocês vão acompanhar Até o final E se você não é inscrito No nosso canal Já se inscreve Não esquece de deixar o seu like E seguir mais os nossos vídeos Para ajudar o nosso canal A crescer cada vez mais Olha o farol bonito da porra Vamos falar a verdade Tchau 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 aqui encaixava e vamos fazer também a ligação elétrica para fazer funcionar tudo certinho ok galera o projetor aqui pessoal ó já instalado como é que ficou aqui a gente usa a mesma shuroud do original então fica bem legal agora só a gente fazer aqui a ligação dos fios aqui ó vamos colocar aqui também uma cola para fixar essa shuroud fazer a ligação ali do baixo fazer a ligação aqui do alto passar colocar a lente fechar já era beleza vamos mostrar também o alinhamento dele como é que ficou pessoal a gente solda também todos os fios no capa ele aqui ó um canduíte também termo retrátil que a gente passa um calor neles aqui eles ficam todos fechados então aqui a gente já tem a ligação do projetor funcionando o sistema original agora totalmente isolado mas se eu quisesse também fazer a conexão dos fios nos conectores tipo esse aqui poderia ser feito foi o que a gente fez aqui nesse caso conectamos os fios diretamente no conector mas para uma segurança como o carro fica em fazenda o farol acaba enchendo de poeira aqui tem uma certa poeira aqui dentro então vamos supor que pega um caso de alguma umidade para não ter nenhum tipo de problema a gente faz a soldagem dos fios que fica bem mais garantido o pessoal montamos aqui já as lentes ainda não estão colocados porque a gente está fazendo alguns testes como é novo sistema que a gente está fazendo não vi ninguém fazendo ainda como falei para vocês se alguém já fez peço desculpa não sei mas vamos lá eu acredito que eu esteja sendo o primeiro a fazer esse projeto aqui no Brasil mas colocamos o projetor funcionou farol baixo ligamos o carro tudo funcionando mas ao acionar o alto notei que estava dando uma leve falhada porque o sistema desse farol original da maroc ele tem um redutor de voltagem para luz alta para não estragar o motorzinho original de acionamento da luz alta original aí eu fiz um sisteminha desse lado que já está pronto para fazer esse acionamento ficar sem por cento vou mostrar aqui para vocês vamos lá vamos ver se eu vou conseguir mostrar o que que acontece no acionamento do lado de cá a onde e o sistema ainda não mudei ele dá uma falhada e o led aqui também fica mais fraco por incrível que pareça deixou encaixar esse farol aqui novamente que como eu vou mexer nele aqui ó encaixe ele ali agora eu vou acionar o alto os dois já estão regulados exatamente na mesma altura certinho ó mas vocês verem aqui ó ao acionar o alto às vezes nem parece aqui no vídeo para vocês o que eu fiz mas o de lá ele tá um pouco mais forte só dá para mostrar com o luxímetro vou tentar pegar aqui para vocês verem com o luxímetro para ver se realmente dá diferença ou não aqui eu consigo ver que ele tá mais forte que o de lá vamos pegar aqui para vocês verem 26.600 e aqui ó 28.600 isso é justamente por causa do nosso resistor que tem nosso luxímetro aqui ó na escala de vezes 100 onde a gente aferiu 4.300 lux no baixo ele passou já dos 20.000 lux agora a gente tem 21.000 lux 21.500 lux vezes 100 então tá bem forte vamos ver o ponto alto que aqui em cima quanto que ele vai gerar o alto ó acima aqui da linha de corte onde quer o seu ponto máximo gerando ó 26.000 lux contra 5.700 do original então o farol vai melhorar bastante então aqui já tá 100% agora vou fazer do lado de cá também para poder só colar esses faróis deixar para o cliente pegar esses faróis comigo aqui amanhã legal aqui ó sem nenhuma avaria pode acionar o alto baixo que não dá nenhum tipo de avaria e funciona 100% aqui ó ambos os faróis estão prontos para gente só limpar a lente passar cola e fazer a fixação então ficou bem clean o projeto bem simples agora vamos fazer uma limpeza na lente porque galera apesar do carro ter apenas dois anos de uso aí que ele é 2019 a lente já tá bem suja a gente vai tentar mostrar para vocês vamos lá vamos tirar aqui o plástico filme tô nem dizendo caso da dos barros aí não porque como o rapaz aquele a fazendeira então vai dar sujeira mesmo tô dizendo aqui uma sujeira interna tipo essa sujeirinha aqui ó isso aqui são sujeiras internas de dentro do farol esse farol aqui ó tá com a uma película ppf apesar de não parecer mas tá porque ó aqui na pontinha vocês observarem e dá para ver aonde a terra começou a entrar para dentro da película então a dica para vocês aí que vai ter o carro ali a sujeira que eu disse essa sujeirinha aqui ó é por dentro da lente tem um arranhãozinho aqui na película não é na lente então vale a pena você colocar uma película zinha dessa galera agora a lente ó tá cristalina tem alguns ranhadinhos mas é só na película para o lado de fora as sujeiras aqui saíram completamente pelo menos na parte interna pois a gente dá um trato aqui nessa parte de fora porque senão você que eu vou ter que molhar galera não vai dar para tirar só com um paninho não beleza a sujeira que uma lama zinha bem braba e como eu falei eu ia testar que o novo led da ccelot h11 esse é o modelo diamond eles vêm de lá o prêmio mais top que eles têm esse aqui ó é a luz gerada por ele deixa eu ver se eu acerto faixa ali para ficar um pouco melhor a luz dele né e aqui ó que tá correto vai ver o poder de luz dele lá quando que gera é bem forte pessoal aí ele perde um pouquinho de eficiência quando esquenta um pouco mas ali no seu hotspot ó como é que ele fica bem fortão a luz aqui mesmo neblina e vamos ver quanto tá gerando lá pessoal deixa eu só deixar ele aqui posicionado para poder dar zoom lá para vocês tá gerando 4.000 lux ele tá perdendo um pouquinho de potência mas é um led muito bom então para quem também está procurando um led de qualidade pode testar aqui o ccelot que que vai ter um resultado legal ó ele é um pouquinho mais fraco do que a gente já testou né do nosso de 10.000 lumens é mas inclusive ele é bem parecido com o nosso de 10.000 lumens só um pouquinho mais fraco nosso de 10.000 lumens ali se não me engano ele gera em torno de 4.600 4.700 lux mas muito bom uma opção aí boa para vocês também galera esse led o cliente trouxe aqui na amaroque novidade para a gente então vamos colocar aqui de volta montar aqui a frente e para quem tem dúvida como que fica o fechamento aqui do farol depois tudo prontinho ó galera bem de pertinho mostrar para vocês ó como é que ficou bem no detalhe então quem quem olha o farol aqui acha que nunca foi aberto fica bem lisinho aqui a película tem a peliculazinha então fica bem fechadinho beleza porque que fica assim a gente cola deixa sobrar cola para fora depois vem com o estilete e corta gente ali a carcaça que aí fica bem original top então vamos montar aqui tudo e a gente termina o vídeo aí aqui mostrando a iluminação como que ficou muita gente me pergunta como que tem que ser instalado a lâmpada de led pessoal exatamente aqui ó na vertical ok tem que ficar exatamente desse jeito aqui não na horizontal nem de lado aqui ó na vertical vai ter o melhor faixa de iluminação finalizando amaroque espero que vocês tenham curtido o projeto desse carro e agora vou mostrar como que ficou a estética da iluminação olha que coisa bonita pessoal agora realmente ficou uma luz forte não vai incomodar ninguém mas quando a gente vai entrar no corte de luz ó ele é muito intenso principalmente aqui no hotspot para quem não sabe o hotspot é esse ponto aqui mais forte de luz dos projetores e o legal desse projetor como ele é bem intenso ele consegue até sobrepor por cima do neblina ó vamos desligar o neblina aqui só para vocês terem ideia como ele se sobrepõe olha como é que ele chega aqui embaixo aqui ó tendo uma visão muito boa agora acionar o alto o alto como intenso alto ligar aqui o neblina vocês podem ver quando eu ligo o neblina ele ofusca mais do que o projetor ó presta atenção galera aqui em cima e como não tem o fuscamento nenhum quando a gente aciona o neblina como é que ele dá uma espalhada ali em cima normal o neblina realmente faz isso para iluminação de placas na rodovia então nada nada absurdo realmente isso aí o corte dos neblina a gente deu uma reguladinha nesse aqui abaixamos ele um pouquinho para dar um corte retinho de ambos os lados então ficou bem legal aqui também e aqui de frente ó a tonalidade ficou tudo ornando certinho ficou bem legal então resumindo o que a gente fez nessa maroc foi tirar todo o sistema original ó que é xenon xenon com tempo se vocês observarem ele suja ó o carro tem dois anos de uso não é muito tempo mas ó vou passar o dedo aqui na lente ó só para vocês verem como é que sujou tá vendo aí e isso é o próprio o próprio gás da lâmina de xenon com o tempo ele vai soltando essa essa fumaça e o farol também vai perdendo eficiência é um dos grandes defeitos do xenon que ao longo dos anos aqui trabalhando somente com essa parte faróis eu fui adquirindo experiência e usando o xenon nos meus carros com retrofit com projetor bom com o xenon de melhor qualidade que existia mesmo assim com o tempo ele começava a fazer exatamente isso aqui ó e isso essa névoazinha que cria aqui na lente ele perde eficiência de iluminação então às vezes você troca de lâmpada troca de reator e mesmo assim não fica bom por isso que a gente tem migrado para os projetores bilet que eles têm a função de não deixar isso aqui acontecer pessoal porque ela é bem mais frio o led trabalha bem mais frio a gente tem um projeto do nosso corola se você não viu nosso canal dá olhada na playlist aí que a gente tem um projeto full led do nosso corola lá eu rodei dois anos com um carro com projetor bilet e o farol parece que foi colocado ontem não tem detalhe ali não dá esse esfumaçado aqui na lente sem falar no poder de luz que ele nunca perde sempre fica potente entendeu ó a mesma coisa do outro lado parece que tá um pouquinho mais limpo né ó quando a gente passa o dedo a sujeira que tem ali na lente ó isso tudo que o xenon vai acontecendo com o longo do prazo pois car tem dois anos de uso é dois mil e dezenove então você pensa aí a seis sete anos quantas amarok com farol ruim que não vai ter aí se tivesse o samarok com farol ruim procura a gente aí que você tem a opção de dar uma limpeza nessa lente aqui rodar mais dois três anos ou fazer um upgrade já de projetor que eu acho que vale a pena um carro de duzentos e cinquenta mil reais aí você gastar aí em torno de dois três e quinhentos três mil para fazer um upgrade de projetor para ter uma iluminação boa de alta qualidade vale realmente a pena aí para fazer isso beleza existe projetores ainda melhores do que esse galera então para quem quiser fazer um upgrade ainda mais top ainda tem como ainda fazer mais top só que vai gastar muito mais esse valor pode chegar até 10 mil reais aí dependendo do upgrade vai fazer ó então vamos lá retiramos reator retiramos lâmpada retiramos projetor original bem bem fajuto aqui para falar a verdade esse projeto original né o alto dele até feito por um motorzinho aqui ó deixa eu tentar acionar aqui esse motorzinho manualmente aqui ó é um motorzinho aqui que faz essa função de alta e também fajuto eu achei e colocamos apenas o projetor bilet que ele é bem mais compacto bem mais simples tem um poder de luz muito melhor muito mais frio aqui ele não esquenta uma dica bem top coloca a película ppf aí no farol de vocês que ó bagulho bagulho maneiro vou colocar no meu carro agora só no alto aí para nós achou tiro alto vamos pegar o corte cutoff ó dá o alto olha o poder de luz que potência tiro alto então realmente a iluminação vai ficar top caminhonete ligada liga os faróis lá para quem sabe a maroc tem uma danada problema de quando a gente coloca lâmpadas as vezes você coloca um outro xenon algo assim ele fica oscilando ó em oscilação 100% certinho carro ligado então é isso aí galera eu espero que vocês tenham curtido se você não é inscrito no nosso canal se inscreve vai ter um vídeo aí mostrando como a gente vai deixar essa lente lisa a gente já falou isso e eu acho que vocês vão gostar bastante beleza então você quer comprar lâmpadas quer comprar xenon quer comprar o nosso led premium de 10 mil lumens acessa a descrição do vídeo quer chamar a gente no zap também está na descrição do vídeo beleza galera então ó fiquem na paz espero que vocês tenham curtido e tamo junto valeu